Oi gente, meu nome é Diogo, sou o Nerdcinéfilo, assisti Angry Birds, o filme, e vou falar pra vocês o que achei do filme. Primeiro um pouquinho da minha expectativa, e basicamente eu tava curioso pra ver como que eles iam transformar esse jogo, que não tem quase nada de história, num filme com início, meio e fim, uma história legal pra assistir durante uma hora e meia no cinema. Outra coisa que eu queria ver, se alguém de uma vez por todas ia conseguir fazer um filme bom baseado em videogame. Na minha opinião, não chegou perto de ser um filme bom. Pra mim é ruim, eu não gostei do filme, o único que eu posso achar bom nesse filme é o visual, mas basicamente eu analisei esse filme de duas maneiras. Como um adulto, e se eu levaria uma criança pra assistir esse filme? Como um adulto eu achei que foi um filme simples, com uma história básica, não muito interessante, não muito profunda, com nada que chamasse meu lado mais adulto pra assistir esse filme. E se eu levaria uma criança, eu já vou falar, nunca levaria uma criança pra assistir esse filme, por conta da mensagem, pelo menos que me passou, esse filme é muito ruim pra uma criança assistir. Porque basicamente o que eu entendi do filme é que se você é bonzinho, você é um trouxa, e você tem que ser bravo pra conseguir as coisas que você quer. Então, eu acho que isso daí não é um tipo de filme pra criança assistir. Sinceramente, eu não sei o que eles estavam pensando. Porque eles não fizeram um filme pra adulto, e também não fizeram um filme pra criança. Então, pra mim, eles não fizeram um filme pra ninguém. Então, gente, minha pontuação pra esse filme é 4 de 10. Eu dei uma pontuação de 4, basicamente por conta do visual, que eu achei bem legal, mas pra mim não tem mais nada esse filme. Não tem história boa, não tem uma mensagem legal. Não gostei nem um pouco, eu não recomendo pra ninguém esse filme. Eu fiquei bastante bravo quando eu assisti, por conta da mensagem que me passou esse filme. Mas, gente, é isso. Se vocês gostaram deste vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de assinar o canal, dar uma curtinha e compartilhar o vídeo, que vocês me ajudam muito a promover o meu canal. Só lembrando, toda segunda-feira tem o Nerd Cinéfilo, que eu falo dos trailers e das notícias mais interessantes no mundo de cinema da última semana. Também, terças-feiras tem o Nerd Cinéfilo de São Star Wars, que eu falo tudo o que acontece no universo Star Wars. E, periodicamente, tem os vídeos como esse daqui, que eu falo dos filmes que eu assisto no cinema. Gente, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau.